Era uma vez, o dia que todo dia era bom Nós estamos indo embora A geração que tem 50 anos, um pouco mais, um pouco menos, está partindo E agora, quem vai nos substituir? Somos uma geração única, mas compreensiva Somos a última geração que ouviu seus pais, abós, tios Respeitamos os professores, as pessoas mais velhas e amávamos de verdade Nós não pegávamos ninguém, nós namorávamos E muitos de nós se casaram com a primeira namorada e estão casados até hoje Aprenda conosco Nós brincavamos com amigos reais E para vê-los, era só ir para a rua Se tivéssemos sede, bebíamos água da mangueira Nós tínhamos apelidos e não era desrespeito E acreditem, íamos a pé para a escola Caímos de árvores, muros, nos cortávamos e até quebrávamos alguns ossos As músicas que ouvíamos não agrediam Somos a última geração que compôs, gravou e ouviu música boa Nós atravessamos a era do rock, pop, woodstock, hippies Vimos a viagem à lua, muitas guerras que não eram nossas Crescemos protegidos pelos militares, estudamos em escolas e faculdades públicas Não havia plano de saúde Nunca nos aconteceu nada caminhando com os pés descalços Nós costumávamos criar nossos próprios brinquedos e brincar com eles Os pais não eram ricos Eles davam amor, não coisas materiais Não tínhamos internet, computadores, tv de plasma, ar-condicionado, celulares, tablet, notebook Nada de 100 canais de televisão, nem redes sociais Nós tínhamos amigos reais e visitávamos a casa desses amigos Sem termos sido convidados e apreciávamos a refeição com eles Podemos estar em fotos preto e branco Mas você encontrará memórias coloridas nessas fotos Tenha em mente que tivemos muito trabalho para construir um mundo Que hoje está sendo destruído Por falta do que no passado tínhamos em abundância Amor ao próximo Somos privilegiados Seres humanos que marcaram uma história Mas infelizmente estamos indo embora E qual o mundo que deixaremos para os nossos filhos e as próximas gerações Nós que temos 50 anos Um pouco mais, um pouco menos Somos de uma geração única Somos uma edição limitada E todos os dias somos menos Somos um dos dias E Ryngi Um dos dias E um dos dias